Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Ricardo estava falando no Raio X que não esqueceu o que Seda fez para ele. E mais uma vez, Breck cometeu erro com ele e vem pedindo desculpa. Só que já deu. Se ganhar a liderança, vai indicá-lo. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será mesmo que Ricardo, se for líder, ele vai indicar Seda direto para o paredão? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!